E aí, Julieta, me fez meira de folga? Ainda não pintou essas paredes de amarelo, né? São loucos. Os meus pais são loucos. Os pais são todos loucos. Não, mas e se a Polly também for do jeito que ela tava falando e do jeito que ela tava me olhando? E agora eu só consigo pensar que talvez eu seja louca que nem eu. E aí, eu... Aí, somos loucos também. Não somos nossos pais, Betty. Nem nossa família. E aí, eu... O que é? O que é? O que é? Nossa. Foi nisso que você pensou bem no nosso momento? Não, a Polly falou sobre um carro que o Jason deixou pra eles no meio da alta 40. Perto de uma placa. E se a gente achar? Podemos confirmar a história da Polly. Bom, de alguma forma. Eu preciso saber, Jack. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Obrigado.